O céu, o céu está, que eu te vestir Sinta que seja a dor que eu nasci Sempre em te escutar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de ti Eu quero estar em sua casa O seu poder quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto deste Eu quero estar em sua casa O seu poder quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de ti Eu quero estar em sua casa O seu poder quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de ti Do que estar perto de ti Eu quero estar em sua casa Eu quero estar em sua casa